E já voltamos no nosso intervalo da transmissão ao vivo aqui da sua Peripê TV. Que prazer estar com você, viu? Olha, temos mais novidades, uma das atrações da noite é o João Lacerda. Esse nome, esse sobrenome você já conhece, né? Ele é filho do Genival Lacerda, grande cantor aqui do nosso Nordeste, e que também vai estar presente, viu? O João vai entregar, vai poder permanecer também com a história do pai, e a gente vai poder conversar um pouquinho com ele agora, que Pedro Nascimento tá com ele lá no palco Paulinha Belha, hein, Pedro? Boa noite, Janine, boa noite a você aí de casa. Bem-vindos à penúltima transmissão do Arraiá do Povo, diretamente aqui da Hora da Atalaia. Eu já estou aqui com o paraibano João Lacerda, que há 15 anos pisa em solo sergipano, trazendo o seu trabalho. João, bem-vindo ao Arraiá do Povo, é muito bom ter você com a gente aqui após dois anos de pandemia. A felicidade é uma emoção muito grande, estar aqui em Aracaju, essa terra maravilhosa. Estive sempre ao lado do meu pai aqui no Forró Carju, no Arraiá da Orla, sempre a PRP nos acolhendo, mostrando o nosso trabalho, transmitindo o nosso show. E hoje vai ser da mesma forma, né? João Lacerda na área, com vocês de novo. Maravilha. João, desde os 11 anos de idade, você tem trilhado o seu caminho, trilhado a sua carreira musical, tendo também como inspiração não só o seu pai, o Genival Lacerda, mas também outros artistas. Como é para você ter esses grandes nomes, esses grandes nomes da música nordestina, como inspiração ao longo de sua carreira? É um show muito realizado, né? Graças a Deus eu tive o prazer de gravar com o Mestre Dominguinho, os Petro Samorim, Marcial Melo, Alceu Valença, Aldemário Coelho, tanta gente bacana. A gente só pode agradecer a Deus de ter essa oportunidade de fazer o que a gente gosta, que é forró, chote, rastapé. Falando em forró, aqui o pessoal está aguardando ansioso pela sua vinda, pelo seu show. O que é que o público de casa também pode esperar desse show de hoje? Esperar muita emoção, muito forró, muito chote. São João está diferente, está melhor, está no clima da gente. Bom sol, sol, não é como antigamente. Está melhor no puxado do fole. Vem suor, vem para a Peripê, papai. Maravilha. Justamente isso, eu queria que você deixasse um convite para o pessoal de casa não desgrudar aí da Peripê TV, acompanhar o show. Quem também está ouvindo através da Peripê FM, para não deixar de acompanhar esse showzaço agora que vai começar logo mais na tela da Peripê. Ô gente, não desliga não, viu? Que daqui a pouco tem João Lacerda na área, na Peripê, para vocês. Aguardem. Maravilha. Obrigado, João. Obrigado, gente. Venha mais vezes para Aracaju. Não deixe de passar por aqui. Não deixe não. Não deixe não. Aracaju é uma menina de 18 anos. Obrigadão. Valeu. Janine, é com você. Olha, agora a gente vai para João Lacerda, que já está se preparando, se esquentando, para poder entregar o melhor para você aí de casa e que a gente agora vai conferir agorinha. Pois chega, mas vamos dançar forró. Vamos dançar forró porque a partir de agora a história do forró. Olha, ele pequenininho, já visitando Forró Caju, visitando Arraia do Povo, acompanhando o pai e vai fazer uma viagem agora na história do pai, que é o futuro dele. Vem para cá com o sucesso de Genival Lacerda. A história passa por aqui. João Lacerda! Simbora! Vamos dançar! Simbora! Balança! Boa noite! Prazer e beijo. Está aqui com vocês. Quem não conhece Severina, chique, chique, botou uma boutique para a vida melhorar. Pelo caroço, filho de safaga, mela, passa o dia mais linda, fazerá cedo pra ela. Ele está de longe. É. É na boutique dela. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. É na boutique dela. A Severina não dá confiança a Pedro. E eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro caroço é insistente, não desista a vontade. Finge que se apaixonou. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. Eita, coisa boa. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. Vamos! Turma e chora. Nós vamos lá, certo na hora, viu? É na boutique dela. É na boutique dela. TV Aperipi, ao vivo. Quem não conhece, menina, chique, chique, pico, topo. Uma boutique para a vida melhorar. É no caroço, filho, guia. Cê vai, gamela, passa o dia na esquina. Fazerá cedo pra ela. Ele está de longe. É. É na boutique dela. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. É na boutique dela. Antigamente, se viria da coitadinha. Era muito pobrezinha. Ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique. Pensa nele da Trandique. Pelo que ela e paquerá. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. Vamos dançar, vamos dançar. Ele está de longe. É na boutique dela. Ele está de longe. É na boutique dela. E eu acho que ela tem medo de perder o garranjão. Pedro Caronça insistente e não desiste. Vem. Ele está de longe. É na boutique dela. 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 Vamos dançar. Passou do ponto com. Ligou. Chegou. Maratá. O melhor que há. Vamos lá. Dança. Que dança. Que dança. Maratá. O melhor que há. Eita coisa boa. Mais uma pra vocês. Eita maravilha. Fui pra cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei o ano inteiro. E fiz a terceirão. A vida do Paraíba. Não foi brincadeira. Servente e pedreiro pra ganhar o pão. Fiz a economia. Deixei de fumar. Comprei o raio de pino. E mandei pro meu bem. Fiquei muito revoltado. Quando regressei. O raio que eu dei pra ela. Ela doou pra alguém. Mas ela deu o raio. É lá. O raio que eu comprei. E lhe presenteei. Ela deu o raio. E me disse nada. Ela deu o raio. Ela deu o sim. Não foi pra fazer fiança. Mas ela deu de criança. O raio que eu comprei. Eu sou honesto. Sou trabalhador. Não gosto em depósito com a minha cara. Não vou enfeitar boneca pros outros brincar. Ninguém vai me dar um certo. E você pau de arana. Eu não to lero tanto desaforo. Tem mulher que só aprende quando o couro desce. Pra gente ficar enquanto eu vou lhe dar uma sobra. Pois o raio que eu comprei. Todo mundo já conhece. Ela deu o raio. Deu. Quem soube, canta. Eu pra fazer tem razão. Mas ela deu de graça. O raio que eu comprei. Ele presenteei. Ela deu o raio. E me disse nada. Ela deu o raio. Eu fui pra fazer fiança. Mas ela deu de graça. O raio que eu comprei. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Quem quiser tirar foto comigo. Depois eu atendo aqui no camarim. Fui pra cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei o ano inteiro. E fiz a terceira. A vida do Paraíba não foi brincadeira. Servente e perreira. Rapaz. Mandei pro meu bem. Fiquei muito revoltado. Quando regressei. O raio que eu dei pra ela. Ela doou pra alguém. Mas ela deu o raio. Ela deu o raio. E nem me disse nada. Ela deu o raio. Ela deu o sim. Foi pra fazer fiança. Ela deu de graça. O raio que eu comprei. Ele presenteei. Ela deu o raio. E nem me disse nada. Ela deu o raio. Ela deu o sim. Foi pra fazer fiança. Mas ela deu de graça. O raio que eu comprei. Simbora! 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 Ninguém vai gritar no centro desse pau de arara Eu não tolero tanto desaforo Mulher que só aprende quando for o teste Pra gente ficar e morrer com a sobra Pois o raio que eu comprei Ela deu raio Ela deu raio Nem me disse nada Ela deu raio Ela deu sim Foi pra fazer peça Mas ela deu de graça O raio que eu comprei Vamos dançar Ela deu raio Nem me disse nada Ela deu raio Ela deu raio Ela deu raio Foi pra fazer peça Mas ela deu de graça O raio que eu comprei Viu? Vamos, vamos Pra mulher de hoje tudo é simples, é normal Quando sai na rua faz o homem dança mal E vestido, justo, angascado e endilado Mesmo no soquete deixa o cabra arrepiado Mate o véio, mate o véio 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 Miniminha, moça, ainda cheirando ali Usa chocrezinho e brusinha sem golpeio Adora o coro e gosta de coutinho e forró E diz que dançar agarradinho é de melhor Mate o véio, mate o véio Tá tomando até vaso, né? Mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio E curte o som é de uma toca Que ela gosta de vestir curtinho Gostou das pernas massa Ela está na rua e diz que é É revolução e ela vai a praia O neve e coloca o ião Mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio Um abraço Mate o véio, mate o véio Simbora! Eita, coisa boa! Pra mulher de hoje tudo é simples e é normal Quando sai na rua faz o homem passar mal De vestido, um susto, um vascado e um de lado Mesmo no soquinho deixa o cabra arrepiado Mate o véio Depois a gente bate foto aqui no camarão Atendo todos vocês Viu? Atendo o camarão A gente bate a foto Mate o véio, mate o véio Miniminha, moça, ainda cheirando a lei Usa um shortzinho e cruzinha sem conflito Adora o coroa e gosta de curtir forró E diz Agarradinho é bem melhor Mate o véio, mate o véio 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 E curtir o som é de uma toca Que ela gosta de vestir curtinho Gostou das pernas massa Ela está lá onde diz que é É rola o santo e ela vai à praia Eu venho a peripê Mate o véio, mate o véio Mate o véio, mate o véio Mate o véio Mate o véio, mate o véio Pelo amigo Benete, um abraço Simbora! Rock do Gério pra vocês Vamos relembrar Eita coisa boa! Eu vou contar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história do Jack me dobrou Que me deixou poder sem saída Eu vinha vindo para casa de estressar O Jack estava no porto e me pegava Quando me viu foi mochando o azureiro Mochando os dentes começou De quem é? De quem é? De quem é? De quem é? Quero ouvir, quero ouvir! Diz! De quem é? Se enxergue Cadê ele? De quem é? Se enxergue De quem é? Se enxergue Vamos! Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar Daqui onde é que quem estava ali E a jumenta queria conquistar O vinheta, um poeta de relixo E os dois saíram a galopar Deu um suspiro e cheguei a conclusão Que os animais não têm o direito De quem é? De quem é? É meu, é? Quero ouvir! Quem ele se enxergue Eita, coisa boa! Quem ele se enxergue Quem ele se enxergue Eita, coisa boa! Vambora, vambora! É o João Lacerda na área, viu? O Arranha da Orla! Pra vocês! Que ponto de cultura Que nordestina A melhor! Pãozinha lá em cima! Eita, coisa boa! Palco Paulinha Abelha Essa grande mulher Grande cantora Tô muito feliz em poder Voltar esse palco Do Arraia da Orla Muito obrigado pela oportunidade Conceição Essa grande mulher Quando eu estive aqui Em 2019 Ao lado do meu pai Genival Lacerda Ela prometeu Você volta E pra mim é um sonho realizado Poder Participar dos maiores São João do mundo Nessa cidade Que eu vi há mais de 15 anos Ao lado do meu pai Vinha com ele Hoje é uma responsabilidade imensa Porque subir esse palco Com esse público Todinho aqui na frente Não é brincadeira Agradecer a Fundação de Cultura Governo do Estado Todos vocês Pelo carinho Segue a gente Arroba Cantor João Lacerda É o nosso Instagram Oficial A gente tá cantando Não é precisão Não é por necessidade Viu? Pra ver se a gente Igual é esse baixista Que tá magrinho Não é não? É da família Eita coisa boa Oi meu estragão Estragado mesmo É Arroba Cantor João Lacerda Quem quiser tirar uma foto comigo Eu atendo depois no camarim Fique tranquilo Que a gente atende O maior prazer do mundo Que é a nossa função Um abraço A galera do camarote Do governo do estado Só vou dizer uma coisa Viu? Quem tiver tomando uma Não esqueça do cantor Eu também não Eu preciso tomar uma dose Posso? Muito obrigado Obrigado a todos Que fazem esse grandioso evento Gaguinho Produções Um abraço pro meu irmão Cadê o cara do som rapaz? Meu amigo Antônio Toninho Toninho É muita gente boa rapaz Vamos embora Vamos dançar Bola Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Vamos lá Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo Me prender Com uma gaiola Bem pertinho de você Aí pode fazer O que bem quer Bancada de amor eu dou Seja lá o que Deus quiser Bola Aí pode fazer O que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Bata devagar minha filha Bata Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Por que você me chama de ladrão Só por que roubei seu coração Só por que roubei seu coração Por que não manda logo Uma surra de amor Me dê uma surra Bata devagar minha filha Bata Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Vamos lá É o forró de João Lacerda, viu? Para, magia Balança, balança Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Brinde minha, meu amor Brinde minha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Brinde minha, meu amor Brinde minha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se ganhando não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Brinde minha, meu amor Brinde minha, meu amor Dança 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 Que dança Que dança Que dança Com o João Lacerda na área Deixa pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Sei que todo mundo quer você Se quiser, meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Vem pro João Lacerda viu Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Vamos Governo do Estado de Sergipe Vem pro João Lacerda Valores Valores Eu vou suar e beber Colocar o avan E levar a mulherada lá pro meu amê Que é pra gente beber E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará Hoje tem farra Vou fazer um movimento Lá no meu apagamento Dentro, gostou, grama ou quer mais Já preparei Basteci a geladeira Da lavada de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio vai pra dançar Na bandeira dançar Eu não gosto Fazer zuzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo Quero ver a mão de lá em cima Eu vou suar e beber Colocar o avan E levar a mulherada lá pro meu amê Que é pra gente beber E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará Vamos Bora ver o swing Das percussões Eu vou suar e beber Colocar o avan E levar a mulherada lá pro meu amê É pra gente beber E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará Hoje tem barra Vou fazer o movimento Lá no meu apagamento Dentro, gostou, grama ou quer mais Já preparei Abasteci a geladeira Da lavada de cerveja O moído O moído vai ser bom demais O prédio vai lançar Beber a peripe Para dançar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar Cheio de amor no ar Quero ver todo mundo lá em cima Vai, vai, vai Eu vou suar e beber Colocar o avan E levar a mulherada E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará Vamos Das que das que das que das Eita, coisa boa Tá dançando, beijo Eita, coisa boa São João de Aracaju Ave Maria Vamos fazer um sorrozinho, né Que o povo tá aí pra dançar E a gente não pode perder tempo Porque ainda vem muita banda Boa e bacana Que o povo sergipano É maravilhoso Ave Maria Cadê as meninas Que tiraram foto Com o João Lacerda No camarim Segue a gente No cantor João Lacerda Diga, meu amor Ou se eu pudesse descer Chique, 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 chique É vocês que estão aqui Com a gente Os prestigiando Isso é muito bom Bora, banda Bora, banda Bora Vamos embora Vamos dançar Vamos E tu me forró Riacho do navio Corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Vai, 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 vai O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse o peixe, ao contrário do rio Cantava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar, no riacho do navio Eu ia direitinho no riacho do navio Pra ver o meu brejinho, fazer uma escassada Vem as pegas de boi, andando a maquejada Tomia, soma, soma e arranja uma passarada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Balança, balança Eita coisa boa Vamos lá Que dança, que dança, que dança Vambora Vambora O pandeiro se apagou O sanfoneiro conchilou E a sanfona não parou E o forró continuou Você O pandeiro se apagou O sanfoneiro conchilou E a sanfona não parou E o forró continuou Meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego, chora Vamos traçar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro no ar Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebrar a barra E pega o fogo no ar O pandeiro se apagou O sanfoneiro conchilou E a sanfona não parou E o forró continuou O pandeiro se apagou O sanfoneiro conchilou E a sanfona não parou E o forró continuou Vamos dançar Vamos dançar O galeguinho do Saia Sul 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 O Galeguinho do Zóia Azul, o Galeguinho do Zóia Azul Zé cara todo envergonhado, foi falar com o capelão Entrou triste na igreja, passando a testa com a mão O vingar disse lá, não me merece, eu vou mais tragar É o Galeguinho do Zóia Azul, Galeguinho do Zóia Azul, Galeguinho do Zóia Azul O Galeguinho do Zóia Azul, o Galeguinho do Zóia Azul Zeca preta e socava, e socava, a folha de Zeca Ela rodija, porta e capa, todos parentes de Zeca São da cor e no humor, mas nasceu na casa O Galeguinho do Zóia Azul, Galeguinho do Zóia Azul O Galeguinho do Zóia Azul, o Galeguinho do Zóia Azul Zeca todo envergonhado, foi falar com o capelão Entrou triste na igreja, passando a testa com a mão O vingar disse lá, não me merece, eu vou mais tragar O Galeguinho do Zóia Azul, Galeguinho do Zóia Azul, Galeguinho do Zóia Azul O Galeguinho do Zóia Azul, o Galeguinho do Zóia Azul É você, Galeguinho do Zóia Azul Eita coisa boa! Dancitas! Mais uma pra vocês Viva seu vovó! Meu novo S%. Viva seu vovó! E mandando o cordel Viva seu vovó! Quem dera ter você de novo De novo, chegando Quem dera ter você agora De novo, me amando Quem dera ter você de novo De novo, chegando Quem dera ter você de novo De novo, me amando Gostou zero tempo e lua na beira do mar O cafuné na rede chamego Daqui o chamego de lá O amor aflutando o desejo Fez tudo o que quis Quem é que não sei saudável Quem dera ter você de novo De novo, chegando Quem dera ter você de novo De novo, me amando Quem dera ter você de novo De novo, chegando Quem dera ter você de novo De novo, me amando Gostou zero tempo e lua na beira do mar O cafuné na rede chamego, chamego O amor aflutando o desejo 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 Vamo dançar! Vamo dançar! A imã gemeu, o tronco do Jurema A imã gemeu, o tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, Morena Fiquei imaginar Será que o nosso amor, Morena O que vai se acabar? Você bem sabe que a imã Toda vem trazendo um lugar de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo Muito cedo, pra essa amor se acabar Vem, Morena! Vem, vem, vem! Me beijar! Me beijar! Dá um beijo! Dá-me um beijo! Pra esse medo! Se acabar! Vem, Morena! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Se acabar! Viva! Obrigado, obrigado! Tudo de bom! Eita, coisa boa! Pense numa coisa boa Vocês são maravilhosos São maravilhosos esse povo Eu já passei em Arco Verde, Pernambuco São João maravilhoso também Caruaru foi antes de ontem, não foi? O Polo do Camarão Tocamos em Campina Grande Tanto canto que eu não estou nem mais me lembrando Mas está bom que eu estou em Aracaju Cadê minha dose De uísque, pelo amor de Deus Acaba cantar forró no seco É complicado, meu irmão Esse meu sobrinho não vem mais não Vem mais não, Júnior, pode ficar em casa Não ajeite seu tio, rapaz Vamos embora Vamos tirar o pé do chão Tirar o pé do chão Vamos dançar Balança Vamos arrastar o pé E o João Lacerda Vai na área Quantos aqui ouvem os olhos Rebram de ferro Quantos elementos andam àquela mulher Quantos homens Esperam o inferno Outros verão Tô todos caindo seco De saldo da minha mão Vamos lá Apolhado não me enfoque o medo Na solidão Veneno meu companheiro de satão Por cantador E desemboca no primeiro Passante do meu amor Vamos tirar o pé do chão É quando vem com a corda caminheira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Apurando o couro É quando vem com a corda caminheira A trança toda vermelha Só alegria O olho cego vagueia Apurando o Vamos dançar Saldo Saldo Música Mais uma pra vocês Vamos dançar É o São João Lacerda na hora, Imeji, Imeji Pra vocês Vambora Música Tava eu mirando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou me apaixonar No cavalo de São Jorge Já mulher Pra galopar Sete léguas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando viola Com galope a beira Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sacar E eu lhe dei daqui Nem beijo Começou custa a parar Ela olhou, pediu o shot Pra gente Pra gente Pra gente Pra gente Pra gente Pra gente Vambora Vamos dançar Vamos dançar Eita coisa boa Simbora, simbora Vambora 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 Tá subindo o fumaceiro Do lado das cavoeiras Fumaceiro, fumaceiro Fumaço, baluindo o mar Vai cair chuva, milta Olha para o fogueteiro Nessa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval Simbora O povo volando branca E o fole tocando trinta E todo mundo azul Crime, manda um pó pro ar Caju, boba, é maco E uma aranha sem correnteza Da mulher que quer a beleza Flor de banana é mangará No inverno do estilo Tenho meu peito vazio Pra você se ame Os teus olhos É cedo, tomas Teu corpo é mais calor O pensamento quer voar No inverno e no estilo Tenho meu peito vazio Pra você se aninhar Os teus olhos É cedo, tomas Teu corpo é mais calor O pensamento quer voar Sua alegria! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E uma aranha sem correnteza Teus olhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Marote Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem dizer que eu não sou Me dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrer Coração, arranca essa dor Meu baião, coração Arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Lá, láiá, láiá Láiá, láiá Láiá, láiá Mais uma vez Láiá, láiá Láiá, láiá Láiá, láiá Láiá, láiá Eu tenho segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que cerrei Eu ia revelar Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei no espaço e vi lá no céu Sem lutar Eu lembrei das palavras doce A paz Quero uma dessa Que flutuou nos meus braços, feitou nos meus braços Confidenciamos Sem hesitar Você Sem hesitar Você Ehô Láiá, láiá Viva vocês, povo maravilhosos de Aracaju Ave Maria Vamos embora, né? Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xotó Mas como o sol Eu levo a vida assim Eu só quero Vocês não disseram assim não, viu? I, H Xotó Pra mim, meu jeito assim Viva o mestre Dominguinhos E Nando Cordel Gaguinho Produções Palco Paulinha Abelha Tive com essa mulher no programa Altas Horas Junto com a Calcinha Preta, meu pai, no Camarim Faz muitos anos já, uns 5 anos Pensa uma mulher bonita A Calcinha Preta Uma grande banda Eu sou fã da Calcinha Preta, viu? Viva Calcinha Preta! A melhor banda de forró do Brasil Essa banda é maravilhosa Estrutava muito lá em Campina Grande, na minha terra A Calcinha Preta Uma vez Lá em Carpina Teve um amigo meu Foi pro show da Calcinha Preta E eles jogaram as Calcinhas Preta Ele chegou em casa Com aquela Calcinha na cabeça Quando ele chegou A mulher disse Pode voltar Deu uma pisa em João Jogou a Calcinha na Calcinha Preta Pensa numa confusão Ave Maria O que? Campina Grande, na Paraíba? Terra maravilhosa Campina Grande Minha cidade Minha cidade Nasci lá Mas hoje eu me escondo em Recife das dívidas Porque são muitas, né? Toda hora a ligação 0800 João É seu João? Não, ele não tá aqui não Viajou Simbora! Simbora! Eu disse Olha o fogo Olha o fogaréu Quem manda as pontas Na palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Quem manda as pontas Na palha do meu chapéu Eu disse Olha o fogo Olha o fogaréu Quem manda as pontas Do chapéu De João Lacerda, viu? Olha o fogo Olha o fogaréu Quem manda as pontas Na palha do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê se é céu Tá de capim na boca, se espada olhando o céu E de mocinho a safona ele tocou Tantando mil e louco E de mocinho a safona ele tocou Tantando mil e louco Do São João do Carneirinho, meu amor Vá, 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 vamo terá o pé do chão Simbora! Vamos dançar! Columindo uma fogueira, uma noite de forró Despecha, chão e pó Sem amor com estrelas, do aço do arrebol Paixão, acesa como a luz do sol Columindo uma fogueira, uma noite de forró Despecha, chão e pó Sem amor com estrelas, do aço do arrebol Paixão, acesa como a luz do sol Tintando mil e louco Solte o triângulo inteira Calor que vai com o céu e o balão Tintando mil e louco Vai com a saudade derradeira Calor! Quero ver a mãozinha de vocês lá em cima! Boa, meu amor Na solidão desse luar Hoje é São Pedro! Nossa alegria, nossa alegria, nossa alegria Simbora! Oh, vem! E, oh! Chega meu povo, que o João Lacerda chegou! Oh, vem! E, oh! Vamos se para mim, a gente sai do chão Sai do chão, vai, sai do chão Eu tô doidinho pra descer, pra dançar com vocês Vamos embora! Sério, passeio na roça Roça Vamos embora! Vamos embora! Quem não conhece, vem linda, chique, chique E botou uma boutique para a vida melhorar Pedro, caroço, filho de... Vocês! Ele tá de olho É na boutique dela 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 Antigamente De menina, coitadinha Era muito pobrezinho Dança, mulher Vamos embora! Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É o arraia do fogo Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Confia essa pele Eu acho Que ela tem medo De perder o que a manjou Pedro, caroço, é insistente Não desiste Vantagens, ele persiste Apaixonou Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho É na boutique dela Ele tá de olho Vamos embora, minha gente! Dança, que dança, que dança, que dança Que dança, que dança Eita, que coisa boa! Uma foto? Não tô escutando, não É? Hmm! Diga aí! Rapaz, eu vou descer para ter uma foto com você Descomode não Vai, a rocha, a via A via, macho, vai Bateu Ai, ai Vamos embora Segue o passeio na roça É, bateu mesmo Estou escutando todos vocês conversando aí E bateu, que não sei o que, que foi a batida Bora, 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 bora Bora, César Vamos embora Vamos dançar Sim, pô Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora, dorme com fome Mas quem tem nome, joga pra dar no ar O tempo muda no ambiente O tempo muda na memória O tempo é quentinho, o drive não é voraz Vamos embora Vamos embora De repente Vamos embora Se demora Vamos pra frente E que pra trás não tá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Pois a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão O tempo muda no ambiente O tempo é quentinho, o tempo é quentinho, o dragão é voraz Vamos embora Vamos embora De repente Vamos embora Se demora Vamos pra frente E que pra trás não tá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão Todos os at אותes vão Come na Come na Citra coisa Citra coisa Citra coisa Citra coisa Citra coisa Citra coisa Que slope E chance E chance Que vale Apenas Que alto De repente Se de repente Cuidensity Apenas Nos braços de uma morena quase morre um belo dia Ainda me lembro de um cenário de amor Vou abrir a vocês do guarda-mundo escantarado Com o escuro de uma passada embaixo de um padrão Com o ponto severo, a viola da parede E uma reina convidando a balançar No cantinho da cama, o raio a meio volume Cheiro de amor e de perfume inteiro Numa esteira, com meu sapato, pesando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela sela Ao lado do meu velho, ao foge-caçador Que tentação, minha morena me beijando bem com a velha E a lua malandrinha pela brechinha da teia Fotografando um cenário de amor Oh, boy Ramo do Sá Luz, Brasil Oh, hey Oh, boy Olha lá Todo tempo com a torre pra mim é pouco Dançar no meu benzinho na sala de tempo Todo tempo com a torre pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho numa sala de redor Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de redor Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de redor Enquanto o foco tá topando, tá gemendo Cantando e fazendo eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E doce a porra e aumentando pra que coisa mais pior Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de redor Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de redor Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver, já lá no sangue subindo o seu amor Pede mais que pra mim essa questão Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de redor Todo tempo quando vem pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de redor Simbora! Oh, hey! Vamo! Vamo! Eita, coisa boa! Rapaz, eu tô gostando de você aqui Você é uma banda pra gostar de tomar uma Você já tomaram conhaque, mel, alcatrão Não foi? Quatro Meu Deus do céu Eu pensei que era só o cantor que tomava uma Mas esses meninos estão muito mal acostumados Se fosse na época do meu pai Tomava não, não tomava uma dose Aí pronto, eu começo a tomar uma dosezinha pra esquentar, né? E não sei o que Pra gente se animar, né? Porque não é brincadeira não A gente na estrada aí É cansativo Não é fácil não Mas é bom É bom a gente fazer o que a gente ama Tô na música Muitos Liga aí, amigo É, bora Vamo simbora Segue o passeio da roça e a gente conversa Bora! Vamo dançar Vamo tirar o pé do chão Pé do chão Pé do chão Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Só o filé Essa menina Essa menina Essa menina Só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha Essa menina Essa menina Essa menina Essa menina Pesto filé Essa menina Essa menina Essa menina É Essa menina Tá, tá, tá Só o filé Se o dia liberta É menina A coisa fica preta Você é o filé Do lado que O boi não deita Se o dia liberta Se a menina A coisa fica preta Você é o filé Do lado que O boi não deita Essa menina Essa menina É Essa menina Tá Pesto filé Essa menina Tá, essa menina É Essa menina Tá, tá, tá Só o filé Você é o filé Por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar Onde eu caso com você Você é o filé Por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar Onde eu caso com você Essa menina Tá, essa menina É Essa menina Tá Pesto filé Essa menina Tá, essa menina É Essa menina Tá, tá, tá Só o filé Se o dia liberta É É O seu João Alçado na área Viu Vamos dançar Simbora Essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus vai juntar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus vai juntar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá Pesco filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Se o dia ele perde, é menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não veja Se o dia ele perde, é menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não veja Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá Pesco filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, tá, tá só um filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer, minha mulher deixa onde eu caso Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer, minha mulher deixa onde eu caso com você Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, tá só um filé Essa menina dá, essa menina é Essa menina dá, 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 dá só um filé Vamos, vamos Simbora Vamos seguir Mais uma pra vocês Vamos dançar Simbora Da manga rosa Quero o gosto e o som É loma do sapo de joar Jabuticaba, teu olho a novo Vejo um travoso e um boca já Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, é o mel do sul Vim da morena fruta de vestiborana Caldo de cana caiana Vou lhe desfrutar Vim da morena fruta de vestiborana Caldo de cana caiana Vou lhe desfrutar Olha, morena tropicana Eu quero o teu sabor Você Morena tropicana Eu quero o teu sabor Você Vim da morena fruta de vestiborana Caldo de cana caiana Vim da morena fruta de cana caiana Vou lhe desfrutar Vim da morena fruta de cana caiana Vou lhe desfrutar Olha, morena tropicana Eu quero o teu sabor Você Vim da morena fruta de cana caiana Vou lhe desfrutar Vim da morena fruta de cana caiana Eu quero o teu sabor Vim da morena fruta de cana caiana Eu quero o teu sabor Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá competendo Seu cartaz tá aumentando Dessa linda, por favor Bate todo esse amor pra um rapaz Te manda, mulher Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ousa Vamos lá! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Eu que não quero uma mulher dessa Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Isso é bom Vamos embora! Oh, perdão! Homem dos botões Toda vez que o seu namorado Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá competendo Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Tá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ousa Deixa o pé, canta De coração Dizem que o seu coração Voa mais que avião Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Se voa mais que avião Eita coisa boa É o João Lacerra na área, viu? Sim! Valeu! É o arraia do povo Mato véi Será que o seu João tá diferente? Tá? Essa canção eu tive o prazer de gravar com o Forró D2 Tá disponível nas plataformas digitais Eu lancei uma canção com o mestre Genário, o ex-trio nordestino Tá disponível também nas plataformas digitais Dá uma pesquisada lá no meu canal no YouTube Canal João Lacerda E o nosso Instagram é Arroba cantor João Lacerda É, eu sei Peraí, calma Gaguinho Produções Manda abraço ao meu locutor Marinho e Marcos Prazer em rever vocês Esse povo maravilhoso de Aracaju O Sanjão tá diferente, tá melhor Vamos dançar Vamos tirar o pé do chão Sanjão tá diferente, tá melhor Tá no clima da gente, não é como antigamente Tá melhor Do puxador do fole Vem sua Sanjão tá diferente, tá melhor Tá no clima da gente, não é como antigamente Tá melhor Do puxador do fole Vem sua Menina sacando a saia, a turma que é melhor Se requebra no salão, na quentura do forró Tem lambada e gafieira, jota e macho carimbó Sanfoneiro puxa o fole TV, a peripê Vamos ver Vamos Sanjão tá diferente, tá melhor Tá no clima da gente, não é como antigamente Tá melhor Do puxador do fole Vem sua Ai, Sanjão tá diferente, tá melhor Tá no clima da gente, não é como antigamente Tá melhor Do puxador do fole Vem sua Menina sacando a saia, a turma que é melhor Se requebra no salão, na quentura do forró Tem lambada e gafieira, jota e macho carimbó Sanfoneiro puxa o fole Diz assim Tá melhor Vamos tirar o pé do chão É o João Lacerda na área, viu? Já viu? Sanjão tá diferente, tá melhor Tá no clima da gente, não é como antigamente Tá melhor Do puxador do fole Vem sua Menina sacando a saia, a turma que é melhor Na quentura do forró Tem lambada e gafieira Um beijo no coração de vocês Tchau, Aracaju! Tchau! 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 Um abraço no coração de vocês Obrigado, governo do estado Valeu, G! Tchau! 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 Tchau!